Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui é o Devaster e eu estou aqui hoje com o controle arcade modelo Gênesis do Bruno Savara. Esse aqui é o controle que o Bruno me pediu com o tema do Mortal Kombat, aí com o Hayden na capa, aqui é o controle dele que eu confeccionei. E o Bruno aí, ele achou meu contato aí, viu meu vídeo no Youtube aí, entrou em contato comigo e pediu o controle e depositou na minha conta. E aí depois que depositou na conta, os amiguinhos dele fizeram medo nele, falou que ele não vai receber, que é fake, que ele perdeu dinheiro e acabou que ele ficou um pouco aí agitado, um pouco meio preocupado né. Não culpo ele não, porque realmente tem muita gente que pode estar fazendo esses golpes aí, mas eu mostrei para ele que eu trabalho desde 89, desde 89 eu trabalho com o considerado, então não tem essa preocupação. Mostrei para ele meus canais, mostrei para ele a minha reputação, e ele ficou confiante. Bom, e aqui agora está o vídeo do controle dele, pronto, eu fiz uma modificação que ele me pediu, ele pediu para colocar os botões na ordem quadrado, X, R2, L2, triângulo, bolinha, R1 e L1. Então, se vocês olharem aqui na lateral, não sei se dá para ver direito pelo foco, mas os botões estão configurados da forma que ele pediu. Ele pediu sim, porque ele já joga muito na tabobate, e ele vai jogar no seu PC. Bom, então está aí Bruno, agradeço a sua compra, principalmente para a sua confiança, depois de fazer o controle dele na minha porta. Eu estou embalar aqui agora, o motor eu já fiz na competição que você pediu, já está pronto o controle aqui, estou embalando e te enviando aí. E na hora que chegar aí, fechamos o controle para ver e mostrar para eles que, nesse caso aqui, não é feio aqui não. A todos vocês que assistiram o vídeo, aquele muito obrigado. O pessoal tem assistido os vídeos aí. Ao Bruno Sabará pela compra. Agradeço pela compra aí. E a todos vocês, aquele abraço. Valeu!